Se você quiser pegar muito Irid em Fragmento Prismático, você tá no vídeo certo. Você vai descobrir que a Caverna da Caveira não é tão difícil quanto você tá pensando. Basta você se preparar um pouquinho e pegar aqui algumas pequenas manhas pra você se dar bem. Descer além do nível 100, quem sabe aí até no 200, sem ter tantos recursos. Então acompanha aqui comigo, já deixa o seu like e bora lá pra primeira dica que eu te dou. A primeira dica é assista a série desde o começo se você não acompanhou. Olha só, a gente já tem aqui bastante pedra pra fazer escadas. A primeira técnica pra descer rapidamente é ter muita escada. Afinal, o maior inimigo na Caverna da Caveira não são os monstros e sim o tempo. Então pra você poder descer rápido, precisa ganhar tempo, usar escadas pra você descer. Então olha só as pedras que eu acumulei aqui ao longo dessa série. E a gente vai fazer o seguinte, menu de artesanato e vamos craftar aqui a maior quantidade de escadarias. Se eu segurar o shift, ele faz de 5 e 5. Deu aqui o total de 63 escadas, até que tá muito bom pra gente poder começar. É a nossa primeira ida. Ok, 63 escadas, eu desço até o nível 63. Cadê o nível 100, Edu? É o seguinte, a gente vai completar com essas jades. A gente já tem 68 e vai pegar um pouquinho mais no decorrer desse episódio. Então essas 68 vão virar 68 escadas. Mas como? Como que a Jade vai me ajudar a ter uma escadaria? A gente vai trocar elas por escadarias com o comerciante do deserto. Então já deixa elas no jeito aí, porque vai ser muito útil. E vamos guardar agora as nossas ferramentas, galera. Tudo que você não deve usar. Não leve a sua enxada de ouro, não leve a sua vara de pesca, não leve o seu regador. Só que como a gente vai esperar até o domingo, a gente deixa eles mais ou menos no esquema aqui, tá? Mas você não vai levar nada além da sua espada e da sua picareta. Esse cafezinho aqui também pode ser um aliado, viu? Se você quiser deixar um pouquinho de café guardado, se tiver aí, vai ser muito importante. Outra coisa que você precisa ter pra se preparar são rubis. Se você tiver uns dois rubis aí, já tá bom demais, tá? Pra que que a gente vai usar o rubi? No mesmo lugar que a gente vai trocar essa Jade aqui por escadaria, a gente vai trocar esse rubi por um prato que aumenta a nossa sorte. Então olha só que interessante. Um ou dois no máximo, tá? Não se preocupe. Até domingo a gente vai ganhar um pouquinho mais de Jade, porque os cristalários estão duplicando essas Jade. Esse é um dos maiores truques. Pega uma Jade, coloca no cristalário e assim você vai acumular bastante. Tem Jade, tem escadaria, tem rubi. Agora sim a gente vai passar pro próximo passo que é comprar bomba. Nada de ficar quebrando coisas com a sua picareta. É necessária, mas a gente vai comprar bombas lá no anão. Se você vier aqui do lado direito das minas, você vai encontrar esse NPC que fica barrado por uma pedra. Uma vez que você usa uma bomba ali, você consegue passar. E tendo aqui o livro de tradução do anão, você vai conseguir falar com ele e ter acesso à loja. E olha só, a nossa aliada aqui vai ser a bomba. Custa 600 ouros cada uma. Eu estimo que a gente vai precisar de umas 130 bombas. É bastante coisa. 130 bombas vai custar mais ou menos aí 78 mil ouros. É bastante dinheiro? Tudo isso? Mas vai ser um belo de um investimento. 130 deve ajudar. Se você tiver minério de ferro e carvão, você pode muito bem craftar no menu de artesanato. Mas, como eu tô sem, vamos ao nosso dinheiro ao nosso favor aqui. Agora vamos falar de comida. Você não pode ir despreparado de jeito nenhum. Vamos voltar aqui pra nossa casa. E o seguinte, dá licença dona Penny. Obrigado. Vai sair na chuva. Seguinte, você vai vir aqui no seu fogãozinho e vai fazer as melhores comidas que você puder. Eu, no caso, tenho condições de fazer omelete. Não é a melhor que tem, mas já ajuda bastante. É 100 de energia. Eu tenho coisas guardadas na geladeira já há algum tempo no decorrer dessa série. E eu vou levar todos os meus omeletes e principalmente os meus queijos de cabra. No momento eu tenho 11 qualidade dourada que recuperam 225 de energia. É uma das mais fáceis e melhores que você pode fazer pra levar pra caverna. Ah, Edu, eu não tenho comida e tô com pressa. O que que eu faço? Você pode muito bem ir lá no saloon e comprar salada por 220 cada uma. 113 de energia é mais ou menos igual aí ao nosso omelete, que é 100 de energia. Então, compre quantos você quiser até que custa barato. Se você comprar aí mais ou menos 40 saladas, não vai dar 9 mil ouros. E você vai se dar aí muito bem, pelo menos pra essa primeira ida até a caverna da caveira. Eu não vou comprar salada porque eu vou usar os meus omeletes e poupar uma grana aí, porque as bombas já custaram bem caro. Tem uma coisa bem interessante que eu testei antes de começar a gravar. Em um desses recados secretos eu encontrei um recado muito interessante que é do Sr. Ki. Alguém está esperando por você no nível 100 na caverna da caveira. E olha só, vamos aproveitar que a gente já vai descer além do 100 e encontrar o Sr. Ki pra ganhar uma recompensa muito boa. Tá tudo certo então? Você tá pronto pra esperar até o domingo? Então a gente vai no Domingão trocar esse rubi e essa Jade por coisas especiais pra gente poder, enfim, começar essa descida, essa jornada na caverna hoje. Vamos lá comigo? Eu como tô no meio de uma série, vou cuidar da minha fazenda. Eu tenho animais pra cuidar. Eu tenho vinhos pra pegar e produzir outros. Então eu vou dar um cortezinho pra você. Se você tá acompanhando a série, esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Se você veio só por causa da dica, já vamos pular direto pro Domingão. Chegou o Domingão e o que a gente vai fazer? O primeiro de tudo é olhar a televisão. Se a gente tiver aí um dia de sorte, a gente já aproveita pra além de ir no deserto pra trocar essas jades e rubis, a gente já vai descer na caverna também. Então vamos olhar a televisão. Opção Dividente. E olha só que azar. Os espíritos estão muito aborrecidos hoje. Então a gente só vai ao deserto mesmo pra trocar as coisas porque tem que ser domingo. Mas olha só, a sorte não está ao nosso lado, não desperdice os seus recursos. A gente vai comprar uma passagem por 500 ouros e vai até o deserto pra falar com esse carinha aqui. Olha só a carinha dele. Seguinte, ele não aceita o seu dinheiro, ele só aceita trocas. E aí que fica a dificuldade. Mas tem umas coisas que valem muito a pena. A primeira delas é a enguia picante, por isso eu falei pra você separar alguns rubis. Dois no máximo já deve dar conta. Então eu vou trocar dois rubis por duas enguias picantes. Por que eu falei da enguia picante? Porque ela te dá mais sorte. E além disso, mais velocidade. Com esse item aumenta demais as suas chances de encontrar fragmento prismático, escadinhas, buracos. A gente já vai chegar lá. Outra coisa interessante é a seguinte. Aos domingos, escadarias por uma jade. Cada escadaria 99 pedras, então é muito bom. Vamos lá, 72 jades com o passar desses dias. Vamos trocar. 70 escadas. Significa que temos um total de 133 escadinhas. Já são 133 níveis que a gente desce sem esforço nenhum. Cora, buracos e outras escadas que a gente pode achar. Por enquanto é isso. Vamos esperar até o próximo dia de sorte pra voltar aqui. Cortezinho rápido pra vocês pra ficar muito objetivo. Se beber, não gira. Logo aqui no dia seguinte, os espíritos estão neutros. Se você conseguir um dia de sorte, melhor ainda. Mas eu já fiz alguns experimentos e mesmo com os espíritos neutros, você tem chance de pegar muita coisa boa. Eu, como não posso adiantar demais a minha série, eu tô indo pra lá hoje, sem falta. E vamos pegar o nosso cavalo pra ficar mais rápido ainda e correr até a panzoca. Você vai ficar aqui do lado da casa da panzoca, porque assim que ela sair, a gente vai começar a bloquear ela. Quando a gente bloqueia um NPC, ele sai correndo. Então, com isso, a gente ganha em alguns minutinhos do jogo pra gente poder se adiantar. 8h30, ela sai de casa e olha só o que acontece. Mais rápido do que nunca. A panzoca já tá com a gasolina aí, a cerveja dela. E a gente vai correndo na frente até o próximo ponto de teleporte. E vai ficar barrando a passagem. Barrou ela por aqui, já corre pro ponto de ônibus. E olha só, ao invés das 10h, ela vai chegar aqui mais ou menos 9h30, 9h40. Já fica aqui pra comprar o ticket e vamos que vamos, minha gente. Chegou no deserto, já beba o seu café, que você não tem mais o vacalo aqui. E corre lá pra entrada das minas. Olha só a diferença na velocidade. Entrando na caverna, se prepara, meu irmão. E vamos lá. Boa sorte aí pra nós. Hoje a chinela vai cantar. Faça o seguinte, pega uma enguinha picante, já come pra aumentar a sua sorte desde o começo. Entra na caverna e já fica com a escadinha. Você entrou, coloca a escadinha. Só toma cuidado, porque em alguns lugares ele cai mais pra esquerda ou mais pra direita. Então vai que vai, hein. Não desperdiça sua escada. E ó, não se preocupa com os monstros. Na maioria das vezes não vai dar nem tempo dele chegar até você. Vamos ver até quando que a gente consegue descer aqui sem tantas preocupações. A minha câmera um pouquinho mais pra baixo pra vocês enxergarem o nível que a gente tá. Nível 12 e vamos descendo. Achou uma escadinha, já desce também. Não perde tempo não. Esses pisos são muito chatos, porque ele não deixa você colocar a escada. Então seja ligeiro. Eu recomendo antes de você fazer definitivamente, você testar antes de salvar. Então vem, faz o que tem de fazer e vê se dá certo. Achou um baúzinho? Pega aí, porque sempre vai vir uma recompensa boa. No caso, quatro sprinklers, né, aspersores de qualidade. Desci pela escada e vamos que vamos. Olha, esses andares com pepperhacks, né, com aqueles dinossauros. Nunca fique sem escada perto deles, tá? E achou buraco? Pula no buraco, tá? E eu tô com o tempo pausado, porque eu cliquei no buraquinho. Então é o seguinte, pular. A gente economiza escadas e caímos sete níveis. A gente economizou sete escadas. Ignore se tiver só um nozinho de irídio perto de você. Por mais que seja tentador. Não vou nem quebrar eles agora. Aqui sim compensa, tá? Tem três. Coloca uma bomba e sai correndo. Já pegamos um pouquinho de minério de irídio. Já pega a escada e desce de novo. Já são 11 da manhã pra você ter uma noção. Diferente dos outros episódios, eu nem sempre vou ficar comentando, tá, minha gente? Vou falar um pouco menos pra quem tá acostumado com a série. Calma que a gente já vai chegar aí na parte boa. Ali, ó, passou uma escadinha. Eu poderia muito bem ter um pouquinho mais de paciência. Mas tudo bem, é correria. Taca a bomba. Pega aqui o Omnigeodo e vamos descer. Não custa nada colocar uma bombinha aqui também, né? Opa, aí já veio a escada. Economizamos. Aqui eu vou descer porque tem múmia. Aqui eu vou passar direto. Vai, 80, a gente já tá perto. Aquele andar que tinha o caminho. Ele até poderia levar a gente até uma escada. Mas até andar até lá era um pouquinho chato. Então vamos continuar. Só fica esperto pra não torrar todas as suas escadas, tá? Você não vai querer ficar preso no andar do Pepper Hex sem escada. Então beleza, explodiu aqui. Tá vindo um morceguinho e já desce. Os morcegos daqui são muito, mas muito fortes. Aqui eu coloco uma bomba. Não me importa se eu tomar um dano. Só um pouquinho de iridio, poxa. E já desce. Aqui o seguinte. Pega a sua espada. Meu Deus do céu, Beg. Um pouquinho de combate rápido, mas só pra gente pegar o iridio e descer. Desce, desce, desce. Ufa! Você vai morrer. Seguinte, onde está aqui o nosso queijo? Pega o queijinho, come. Quase morremos. E desce de novo. Não se apavore. Tente manter a calma. E vai dar tudo certo. Andar 95, 96, 97. E a gente já vai chegar no senhor aqui, hein? Seguinte. Coloca a bomba ali no cantinho. A gente vai tomar um daninho. Beleza. Desce de novo. 99. E chegamos ao nível 100. Uma pequena pausa pra respirar e curtir uma cena aí que poucas pessoas conhecem. Ora, ora, ora. Você conseguiu? Misterioso senhor que... Chegue mais perto. Não tenha medo. Ele que deveria ter medo de mim, né? Com esse chapéu, com esse shorts, com o biquíni. Bonito. Fiquei sabendo que você estava tentando dar um mergulho profundo nessas cavernas hoje. Eu tive que ver com meus próprios olhos. Impressionante. Muito impressionante. Descer até esse ponto é algo notável. Relutável. Apesar que você saltou vários níveis criando escadas. Inteligente, claro. Mas não é muito honrável. Não precisa ter vergonha, tá? A estratégia é essa. Apesar do senhor aqui falar assim, ele não vai ficar chateado com você. Que vergonha! Ainda assim, minerar todas aquelas pedras deve ter dado muito trabalho. E esse tipo de dedicação é louvável. Você é diferente. Agora, vá até a mesa e tome esse leite especial que eu preparei pra você. Ele se chama Leite de Cobra de Irídio. Um belo gole e você terá ainda mais poder. O gosto é terrível e a textura é ainda pior. Comecei a passar mal. Mas a sua saúde aumentará permanentemente em 25 pontos. Primeira vantagem que a gente tem ao chegar no nível 100. E vamos continuar, minha gente. Boa sorte. Valeu. Vamos precisar, senhor aqui? Aproveitar que a gente tá no 100 e sumiu tudo. Pega a escadinha e desce de novo. Pega a recompensa. Omnigeoto são 5. Quem sabe vem fragmento prismático depois. E vamos continuar descendo. A gente ainda tá sob o efeito da enguia, tá? Tem mais 3 minutos e 52. A gente tem mais uma. Então vamos descer. 1h20 da tarde. Aqui que tem irídio, a gente ataca uma bomba aqui e uma aqui. Opa, fragmento prismático, galera. O nosso primeiro. Boa demais. Já vamos correr. Não tem tempo, não. Já começamos bem. A partir daqui as coisas vão começar a melhorar. Aqui a gente ataca uma bombinha. Não custa nada. Só aquela já tá bom. Opa, buraco. É isso que a gente precisa. Vamos pular. 7 níveis, meu irmão. Estamos no 128. Aqui a gente ataca a bomba. Será que alcança todas? Alcançou. Beleza. Mais um pouquinho de irídio. E vamos descer. Aqui o seguinte. Taca mais uma bombinha pra ver se vem buraco. Não veio. A gente pega o nosso mesmo. Vamos descer. Aqui até dava, mas vamos descer. Vai. Aqui quem sabe uma bombinha? Quem sabe uma bombinha? Vamos pegar um pouquinho de queijo. Hum, aqui não compensou muito. Mas vamos lá. Vamos descer. Opa, aqui compensa. Aqui compensa. Taca uma bomba aqui. Vamos ver se vai pegar todos. Pegou, pegou, pegou. Pegou. A gente já faz o seguinte. Quebra a caixa e desce. Nos sobram 21 escadas. Seguinte. Esses são os melhores andares, galera. Já taca a bombinha aqui. Sai correndo. Aqui sim compensa a gente. Opa, mais um fragmento presbático, meu irmão. Tem escadinha. Já vamos pegar aqui. Aqui compensa, ó. Sai tacando bomba. Boa, meu garoto. Quanto irídio. Já temos quase 100 irídio aqui, hein? Vamos fazer o seguinte. Já vamos descer mais um. Aqui o seguinte. Mais bomba. Vamos torcer, vai. Pouquinho de irídio. Mais uma bombinha aqui. Prepara a escada e vamos descer. Jade é sempre bom. Aqui sim tá legal, galera. Ó. Mais uma bomba aqui embaixo. Surgiu escadinha. Isso é excelente. Seguinte. Já pego o omeletinho aqui, ó. A gente trouxe muito mais comida do que precisava. Porque eu realmente tô dando sorte. Então vamos lá. Prepara a escada e desce. Já fica com a bombinha na mão. Taca uma bomba e sai correndo. Quem sabe vem escada. Mais um fragmento prismático, meu irmão. Tá melhor do que eu esperava. Taca a bomba. Taca a bomba. Fica com a comida no jeito. Dá licença. Dá licença. Mais um fragmento prismático, meu irmão. Vamos lá. Não apareceu escada. A gente desce mais uma. A partir daqui vem tudo na base da bomba, tá? Porque já tá acabando a nossa escada. Você não vai querer ficar sem. Ô, meu Deus do céu. Sai daqui, morce. Vamos lá, Gerson. É forte. Vamos lá. Vamos lá. Mata ele porque ele dropa irídio, tá? Compensa. Pegamos o irídio. Pega aqui e desce. Não perca muito tempo, tá? Não achou irídio. Tenta dar um jeito de descer. Andar 145. Achou escadinha. Já desce. Só não gasta a bomba igual eu fiz. Mula. Vamos ver se sai a escada dali. Desceu. Beleza. Já vamos direto. 147 das minas. Prato do mar. Deixa eu ver qual que é o boost do prato do mar. Mais 3 de pesca e 150 de energia. Vou substituir o omelete pelo prato do mar por enquanto por causa da recuperação de saúde, hein? Não vou nem olhar mais nada e descer. Achei irídio. Coloca a bomba. A gente ainda tem muita bomba, tá? Já dá pra começar a gastar um pouquinho mais. De preferência sempre no irídio. Beleza. Bom demais, minha gente. Vai dar 5 da tarde, hein? Pode ser que sobrem recursos. Então vamos começar a abusar um pouquinho mais das bombas. Olha só, 150 irídios, meu irmão. Cara, eu tô até emocionado, cara. Viu só que não é difícil. Basta ter técnica. Mais um fragmento prismático. Prevejo muitos encantamentos aí de armas, viu? Acompanhe essa série direitinho que você vai se dar muito, mas muito bem. Se não vier mais nada aqui, a gente vai de escada. Última tentativa. Não, não. Vamos de prata do mar e mais uma escadinha. Não gaste a sua escada à toa, tá? A partir de agora é só em casos extremos. Vamos tomar uma na cabeça aqui. Ai, que dor. Mais um fragmento prismático. Caraca. Ó o bichu vindo, moleque. Pega a espada. Veio o demônio, você pega a espada. Sai daqui. Morre. Capeta. Boa, garoto. Mais irídio aqui embaixo e vamos descer. Deixa eu só me preparar. Seguinte, acabou minha sorte. Acabou minha sorte. Isso porque acabou a sorte. Come em guia picante e continua. A gente não vai ter mais do que uns cinco minutos direto aqui, não. Cuidado com os monstros. Veio alguma coisa que preste. Dá a espadada. Ai, me deu a escada. Nossa, grudou, hein? Grudou, meu irmão. Terminou de matar. Pegamos uma bombinha. Irídio. Taca a bomba. Sai tacando bomba. Agora é hora de esbanjar. Boa, garoto. Deixa eu comer um queijo. Come o queijo. Não, em guia não. Come o queijo. Come o queijo. Come o queijo. Tudo errado. Caraca. Beleza, buraquinho já veio. Agora a gente vai pegando o Irídio e vai matando os bugercinhos. Sai daqui, desgranha. Eles são uma pedrinha no sapato, mas a gente consegue lidar. A gente não pode gastar muito do nosso tempo precioso com eles, não. Vamos descer. Mais seis níveis. Opa. Dá lag no jogo agora não, meu feio. Pelo amor. Dá lag no computador da Xuxa, que é complicado. Então vamos lá. Ataca a bombinha aqui. Pega a espada. Olha, cara. O bicho é tinhoso, mano. Ele vai dando a volta na gente. Opa. Mais uma inguinha picante. Já vamos descer. Vamos descer. Vai. Perde tempo, não. Mais seis níveis. Cadê a bombinha? Se você souber usar a hotkey do teclado direitinho... Infestou, infestou, infestou. Caraca, infestou. Pega a escada. Usava uma aria cheia de graça. Por isso que eu falei pra você não ficar sem. Infestou, pega a escada. Vamos lá. Mata ele. Mata ele. Mais um pouquinho de irídio. Vamos tentar descer mais um pouquinho. Vai. Beleza. Vamos ver se a gente consegue explodir isso daqui, galera. Taca aqui. Taca ali. Tatacaê, mano. Tatacaê. São sete e quarenta. Vamos usar mais uma escada. Aqui. Tá bom, galera. Aqui o negócio tá rico. Vai tacando bombinha. De preferência no nó de irídio. Buraco, desce no buraco. Nove níveis. Não vi a escada aqui. É sacanagem. Buraquinho. Boa. Vamos lá. Já estamos no... 178. Bom demais. Nó de irídio. Não perca nenhum. Usa a bomba. Cara, se vier no Omnigeudo também a gente tá feito. Aqui tá meio fraco, hein, bicho. Eu tô chorando. Tem mais quatro minutos de sorte. Gente, essas slimes gigantes aqui até seriam boas. Será que a gente consegue matar? Ela dropa irídio. Não dropou, desce. O que a gente ganhou? Opa, tônico de energia. Bom demais. Taca aqui e sai correndo. Taca aqui também. Sinto um pouco da falta de irídio aqui, hein. Poderia vir um pouquinho mais, mas vamos lá. Aqui a gente tá do lado de uma escada. Ataca a bombinha. Desce de novo. Come o queijinho e vai. Acelera muito. 10 da noite. Agora é hora de esbanjar mesmo, gente. Esbanja. Esbanja porque senão o tempo passa. Coloca a bomba e vem. Opa. Recado secreto. A gente já tá quase completando a coleção, hein. Buraco, vai. Vem buraco. Não. 10 e 40. Ainda tem muita bomba. Vai lidando com ela assim, ó. Pra você não tomar todas as explosões também, né. Mais irídio. Opa, elas tão batendo em mim. Calma aí. Deixa eu comer o prato do mar. Opa, mais um buraquinho. Mas calma aí. Deixa eu só pegar esse minério. Já estamos no 191. Vamos ver se a gente deita ela aqui sem precisar comer muita comida. Ainda tá muito cheio esse andar. Fica com a comida no jeito também, ó. Prato do mar aqui veio pra ajudar. Não foi dos melhores dias por causa de estar neutro, mas o resultado tá sendo muito legal. Muito bom. Mais um minguinha picante. Acabou a nossa sorte. Vamos comer de novo. Meia noite 10. Calma, não se preocupe em voltar pra casa. Se você não desmaiar por causa de monstro, desmaie, tá. São horas a mais que você vai conseguir. Não se preocupe em desmaiar por causa de tempo. E sim por causa de monstro. Está acabando a nossa bomba mais ou menos no horário certinho. Escadinha pelo menos tá garantido. Minério de irídio. Mais um pouco aqui. Uma hora da manhã, minha gente. Mais um buraquinho. Vamos pular. Taca a bomba. Abre o baú. O que a gente encontrou aqui? Fragmento pismático no 205, moleque. Uhul! Nosso tempo já era. Então vai a bomba aqui mesmo, ó. Uma aqui. Mais um pouquinho. Vamos descer o buraquinho. Vai, vai. 20 minutos, 20 minutos. Aí, ó. Nosso último irídio. Vai, que dê tempo. Será que vai dar pra pegar? Vai, 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 vai. Irídio. Irídio. Foge do monstro. Desmaiamos, galera. 2 da manhã. Morreu. Tá bom demais. Mineração nível 10. Eu vou de garimpeiro porque carvão é um negócio chato, tá? Então a chance dobrada de pegar carvão é muito boa. Salvamos o nosso dia. Voltamos direto pra casa e vamos ver o resultado? São 7 fragmentos prismáticos e 383, quase 400 irídios aí, numa ida rapidinha. Ainda nos sobrou aqui 8 escadas e um pouquinho de bomba, deu a conta certinha aí. Curtiu essa dica? Agora eu vou te mostrar aqui o que a gente consegue fazer com essa quantidade de irídio. Ferramentas que a gente pode melhorar. A gente tem o machado, a gente tem a enxada, o regador e a nossa picareta. São 4 itens. 4 itens, 5 barras cada uma, 20 barras. 20 vezes 5, 100 minérios de irídio. Ou seja, a gente tem 383 minérios, vai sobrar 283, isso se melhorar todas as ferramentas. Eu não vou melhorar agora. Fragmento prismático. A gente tem mais do que o suficiente pra fazer encantamento na nossa arma. A gente vai usar primeiramente aqui na espada, depois no regador. Se a gente der sorte, 7 fragmentos podem até sobrar. Nesse mesmo jeito aqui a gente poderia chegar a uns 450 e mais ou menos minérios de irídio. Deu um pouquinho a menos do que eu esperava, mas ainda assim é abundante. É mais do que a gente precisava. O que fazer com o irídio que sobrou, Edu? Então a gente pegou um monte aí por causa de quê? Tá vendo esse cristalário aqui? É aqui que mora o truque. Se você esperou até agora, você é muito inteligente. Seguinte, menosinho de artesanato. Cadê o nosso cristalário? A gente precisa de duas barras de irídio, 5 de ouro, pedras e pilhas. Os outros recursos são bem fáceis da gente conseguir, mas a barra de irídio não. Se a gente precisa de duas barras de irídio, significa que são 10 minérios de irídio pra fazer cada cristalário. Vai nos sobrar 283? Se a gente pegar os 283, dividir por 5, que vai ser aí a quantidade pra cada barra. Vai dar aí mais ou menos 56 barras de irídio. Dividido por 2 significa que a gente vai poder fazer 26 cristalários. Olha só, de 2 cristalários. Se a gente começar a colocar as jades neles, vai muito rápido, muito rápido. Pois aí, de 1, 2 dias, a gente vai pegar de 26 jades. Olha só, significa que essa descida na caverna da caveira vai ser constante na sua vida. Você vai pegar cada vez mais, mais irídio. Curtiu essa dica? Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí. E a gente se vê no próximo episódio da série, um pouquinho mais detalhado aí na vida da fazenda. Valeu, Gadolenders. Até a próxima. Um abraço pra vocês.